Dia de Dança, Zenha 4.1, dance com a gente! Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que ela ganhou pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que ela ganhou pra quem já tá fodido Só que eu digo a saudade aberta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha gala certa Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio limpo Aí que eu sei das consequências Mesmas se envolvendo É que vale a pena Vai na cama, vale o risco Que eu amo e eu Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio limpo Aí que eu sei das consequências Mesmas se envolvendo É que vale a pena Vai na cama, vale o risco Que eu amo e eu Pra quem já tá fudido É que vale a pena Vai na cama, vale o risco Que eu amo e eu Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio limpo Aí que eu sei das consequências Mesmas se envolvendo É que vale a pena Vai na cama, vale o risco Que eu amo e eu Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio limpo Aí que eu sei das consequências Mesmas se envolvendo É que vale a pena Vai na cama, vale o risco